Como que eu vou moldar isso pra minha... Exatamente. Aí o que que acontece? Aí na época, na época da Jovem Pan, teve um evento do Shark Tank, Shark Tank Brasil. Sim, adoro Shark Tank. E eu era louca no Shark Tank. Nessa época que eu te falei que eu estudava pro concurso da Receita Federal em Goiás, eu almoçava todos os dias assistindo Shark Tank. Ah, eu conheço a história. Eu ouvi o seu podcast. Qual? O do Shark Tank Brasil. Você não fazia o podcast do Shark Tank? Mentira que você ouviu. Eu gritei muito lá? Não. Não, você ouviu com fone de ouvido? Ouvi. Você conseguiu. Legal demais. Mas ficou surdo? Tá tudo bem, hein? Você contou essa história aí que você almoçava todo dia. É legal isso. Sério? Que você viu que legal. Nossa, é engraçado isso, né? Que a gente faz as coisas e a gente não tem noção de que elas podem, alguém pode ver. Mas não, pode ficar tranquila. Então, nessa época, essa história, eu almoçava assistindo e eu anotava tudo. A minha mãe, ela não podia conversar na hora do almoço, porque eu estava assistindo Shark Tank e anotava tudo. Igual eu fiz com a entrevista do... Entrevista não, né? O Bate-Papo com o Kennedy. O Bate-Papo com o Kennedy. Gente, assistam, tá? Só, apenas. Eu acho que eu notei uns... Fiz uns cinco post-its, assim, de ideia para vídeo e coisa para pesquisar. Aquele negócio lá da inteligência artificial que monta texto sozinho e tal. Eu falei, ó, graças a Deus, não vou precisar fazer mais nada, né? Só coloca aqui, mas não é bem assim. É demais mesmo. Não é bem assim. Eu não sei se eu estou... Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada lá, porque para mim não foi tão maravilhoso, não. Teve alguns errinhos, não. Então, você tem que continuar fazendo, porque aí você vai treinando ela. É, pode ser. Ah, pode ser. É. É isso aí. Porque tem alguns tipos diferentes. Para quem não está entendendo nada, é uma inteligência artificial que ela monta textos. Como que ela chama mesmo? Esqueci. Eu esqueci o nome do site. Você lembra, Mulan? Eu esqueci. É um site que você escreve poucas coisas e ela sozinha, ela monta um texto, um parágrafo bonitinho para você, para você... Ah, sabe qual o exemplo que eu coloquei? Porque lá na escola, eu estou fazendo um documentário com um vinheteiro. Não, calma, que nós vamos chegar nessa história ainda, na escola ainda. Mas então, aí eu coloquei o nome lá, não sei o que, A Vida de Beethoven. Aí eu deixei o computador lá. Criar. Criar o texto, mas os textos que a minha irmã, a minha irmã que fez os textos, para a escola ficaram muito melhores do que o do robô. O ser humano ainda está prevalecendo. Ainda está prevalecendo. Aí o negócio do Shark Tank, que a gente estava falando, nossa, se o Vinter tivesse aquilo, eu estou suportando. Nossa. Não, aí você estava lá, você almoçava todo dia vendo o Shark Tank e tal. Almoçava todo. Ah, é. Enquanto eu estava na Jovem Pan, teve um evento do Shark Tank. Só que na época eu estudava para concurso, ficava todos os dias ali. Aí você falou, aí você tem que ir nesse evento de qualquer jeito. Eu tenho que ir nesse evento. Eu larguei o expediente lá no meio e fui nesse evento. E lá fiz amizade com o pessoal, não sei o quê. Nessa época, era a época do Mulheres da Pan. Mulheres da Pan com a Lara Nesteru, que é a Renata Barreto, a Ana Paula Henkel. E eu ajudava ali alguma coisa. O Felipe Moura Brasil, que dirigia o Mulheres da Pan, e ele que idealizou o projeto. E eu ficava lá, de butuca, eu ficava o dia inteiro lá na Jovem Pan, pentelhando. Então, fui pentelhar lá também para fazer alguma coisa no Mulheres da Pan. Então, nisso, eu aproveitei para fazer uns vídeos lá, nesse evento do Shark Tank. E passou um tempo, o pessoal me chamou para fazer o podcast. Que é legal demais, viu, galera? Pois é. E assim, aí eu estava ganhando metade do salário na Jovem Pan, porque, por conta da pandemia, eles cortaram pela metade. já não estavam mais fazendo drops, os bastidores não davam para fazer também. E aí surgiu esse negócio do podcast. Fui fazer o podcast e a gente gravou tudo em casa. Por exemplo, o que é o podcast do Shark Tank Brasil? Cada episódio é como se você estivesse construindo a sua empresa. Sua empresa, sua startup. Então, ele te ensina. Então, ali, o episódio 1 é não sei o quê. Um fala de dinheiro, o outro fala de ideias. Tem umas coisas muito legais ali. É, ele é um passo a passo, ele é um roteiro para você construir o seu negócio. E ali eu conversei com o Alexandre Abramo, da Hotmart. Só que eu não conversei, tá? Eu, da minha casa, e eles, depois eles juntaram. Sim. Porque foi na época da pandemia. Eu gravava, eu gravava o podcast do Shark Tank Brasil dentro do meu guarda-roupa. Por causa da reverberação. Ah, o som fica legal. Entendi. Você tem noção disso. Muita gente faz isso. Muito louco, né? Nós estamos falando que o podcast dela está lá no Spotify, viu, galera? Procurem lá o Shark Tank Brasil. Não tem vídeo, tá? É o podcast da Raiz, né? Raiz, que era só. Podcast Raiz. Que é o podcast de áudio e tal. Mas ouçam lá, que é muito você que está querendo abrir o seu negócio e tudo. Lá, deixa mais a pena. É, é bem bacana. Porque eles dão muita dica boa, né? Que é isso aí?